Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 15 versículos 9 a 17 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Como o Pai me amou, assim também eu vos amei Permanecei no meu amor Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós E a vossa alegria seja plena Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros Assim como eu vos amei Ninguém tem maior amor Do que aquele que dá a vida pelos amigos Vós sois meus amigos Se fizerdes o que vos mando Já não vos chamo servos Pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor Eu vos chamo amigos Porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai Não fostes vós que me escolhestes Mas fui eu que vos escolhi E vos designei para irdes e para que produzais fruto E o vosso fruto permaneça O que então pedires ao Pai em meu nome Ele vou-lo concederá Isto é que vos ordeno Amai-vos uns aos outros Nós somos cristãos A graça do batismo nos inseriu Nesta comunhão profunda com Cristo Como um galho ligado ao tronco de uma árvore Mas somos cristãos por escolha Não fostes vós, diz o Senhor Que me escolhestes Mas fui eu que vos escolhi Existe um olhar direto, pessoal De Deus Sobre cada um de nós Todos fomos tocados por este amor pessoal Quando alguém me pergunta se existe destino A minha resposta é dupla Primeiro, não existe um destino traçado Do qual eu não possa fugir Segundo, nós fomos sim destinados A salvação, a felicidade A viver como filhos de Deus Sim, isso sim Deus nos destinou para sermos santos Imaculados em Cristo Como ensina o apóstolo São Paulo Mas quando o Evangelho fala de escolha Aí eu volto a pergunta Existe destino? Eu digo, não Mas existe vocação Escolha Uma escolha que vai ao encontro da nossa liberdade Deus nos chama Deus nos convoca Deus quer vir ao nosso encontro Deus espera a nossa resposta Ele faz uma proposta Que pede resposta Livre, consciente, alegre O relacionamento de Deus conosco Não se destina a esmagar-nos A oprimir-nos E é bom ouvir isso no início de uma semana Vivendo fiéis a Deus Amando-nos uns aos outros Nós seremos mais felizes Seremos sim alegres A nossa vocação é ser Homens e mulheres alegres Felizes E que essa alegria Essa felicidade Seja plena Seja completa Que Deus nos conceda A capacidade De responder com fidelidade A vocação Ao chamado E cada um pergunte Qual é a sua vocação Qual é o seu lugar na igreja Palavra de vida eterna O que é o seu lugar na igreja